Que merda, agora eles vão me pegar Ah, agora eu tô fudido Vem, 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 vem Boa, vai a flingada Tenta dar uma... aqui, ó, com os caras aqui, ó Ó os caras aqui Derrubei um Boa, essa eu vi Essa eu vi, mano Consagrou, mano, consagrou Caraca Tá minhadaço, velho, outro O cara tá atrás dele agora, ó Vou matar ele, viu Vou catar um Um flinguer aqui também Deixei esses caras jogar, né Ó, matei Caralho, deu só uma na orelha Caralho, velho Vou clipar Vou clipar essa merda, foi bem na orelha Caralho É, o outro lá tá meu Ô, do outro time Do outro time, né Matei, matei Fiz igual o Gewehr, parabéns, cara Fiz com isso, parabéns Nossa, eu consegui matar um carrinho aqui, mano Que é essa antiaérea, que louco Vou clipar Um tanque atrás de mim aqui, ó, um M8 Um rapidinho Ah, não adianta não, ele é rápido Nossa, que filho da puta Pode ver que eu vou matar ele, matei ele com a antiaérea Aí, ó, porra Matei ele com a antiaérea Vou clipar essa desgraça agora Ah, tá, mas eu matei E aí, eu tô morrendo E aí, já vieram um maluco aqui atrás de mim, mano Tô fudido Nossa senhora Acidentei, atropelei o maluco, velho Eu atropelei o cara do avião com o meu avião E aí, todo mundo morreu Vou clipar Pega o assalto aí E bora pra cima do tanque Ah, mano Caralho, velho Tá chato essa merda já Essa bosta, esses tanques Eu tô a meia hora tentando matar eles Isso, joga fumaça mesmo Pra você não enxergar Isso, capota também Pode ir pra puta que o pariu Vou te matar, rapaz Matei Toma Fui na vassourinha, velho Aí, acabou Aí, consegui Terminei satisfeito 4 a 19, mas terminei satisfeito Vou clipar essa porra também Tchau, tchau 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 Tchau